Hoje eu vou pra uma despedida de solteiro sem a minha namorada, já cheguei com meu ternão daquele jeito só pra avisar que eu vou sair e não tem hora pra voltar, né? Se eu tô ligado Bom, B, caramba, onde que tá aqueles seus gels de cabelo, fumada? Negócio pra deixar o cabelo mais molhado, mais pra baixo Pra onde? Pra cabelo, pra deixar ele mole, B Pra onde você vai vestir desse jeito? B, eu tenho noivado, meu amigo, eu te falei, hein? Noivado? Você não me falou nada, eu lembraria, mano Eu te falei quando a gente foi comprar um terno, preciso comprar um terno Proivei Você não me falou o que que era, nem do menos o que era hoje Eu achei que você tinha entendido, B, quando eu falei, vou comprar um terno, pra isso, B Que amigo que você nem tem amigo? Tá me tijando? B, amigo de infância, não é esses amigos aí dos últimos cinco anos, não, B E eu não vou Você é amiga do Rua? Não Você conhece o Rua? Não Por que você quer estar no noivado dele? Porque você é convidado dele, então eu sou sua namorada Ah, B, mas aí você tá generalizando E o quê? Porque toda festa de casamento, aniversário, quem namora, leva o seu parceiro Vamos supor que você recebe um prêmio de influenciadora Você recebe um prêmio de influenciadora Não, você não vai ganhar o prêmio por mim, mas você vai me acompanhar Não, mas aí eu vou falar, ah, eu não recebo parte do dinheiro, não tem aula, bebê O que? O que você tá falando, mano? Você teve o dia inteiro pra falar comigo sobre isso, aí você vem agora, 5 e 8 da tarde, pra me falar isso Lívia, é noivado? Que horas você acha que é um noivado? Você acha que é cabaré o negócio? É, eu sou obrigada a adivinhar Tem coisa que é bem intuitiva, a mesma coisa que eu falar, ó Não saia correndo a cabeça nesse vidro Eu tenho que te avisar pra você não quebrar a cara no vidro? De onde sabia se eu ia usar no... Mas não é? É óbvio O negócio é o seguinte Você, como meu namorado, a gente mora junto, 4 anos, certo? Eu não conheço o amigo de infância Mas o mínimo que você tem que fazer é falar Pô, eu tenho uma namorada e eu posso levar ela? Ou você não quer me levar? Você acha que essa camiseta tá com o botão aberto? Gente, eu tô falando com você, você não quer que eu vá? Tá com o botão fechado, né? Lívia, não é de querer, hein? Gente, você podia ter sentado e conversado comigo sobre isso? Me avisado, me informado Lívia, não tem como eu te chamar, porque o negócio é o seguinte Logo depois da festa O Juan veio avisar pra umas pessoas íntimas Só um amigo de infância ele vai avisar Que na sequência já vai ser a despedida de solteiro dele, entendeu? A despedida de solteiro Você vai na despedida de solteiro? Todo mundo que casa faz uma despedida de solteiro Isso não é uma novidade? É uma novidade pra você? A novidade pra mim é você tá indo pro evento E nem tá me informando sobre isso Essa é a novidade pra mim Eu te falei na hora do terno Eu achei que você tinha entendido, né? Ah, sim, gente, eu tô dentro da sua cabeça Se eu pudesse... Eu tô aqui, ó Eu tô aqui Lívia, presta atenção Você tá bagunçando o meu cabelo Presta atenção Se desse pra ter te chamado Eu ia te chamar na hora que eu comprei o terno Então você entendeu que eu ia pra algum evento Que eu não te falei Ah, sim, sim Eu tenho que entender tudo sobre a sua vida, gente Desculpa Ah, desculpa Quando eu te convê Você me conhece melhor do que ninguém, né? Agora, do nada, você não conhece Não, porque eu não tô entendendo a sua postura agora Qual é o problema? Que controle é esse, meu? Não é controle, mano A gente tá numa relação que a gente mora junto O mínimo é informar O mínimo Você senta aqui e fala assim Bem, eu quero conversar com você Que hoje eu tenho um evento pra ir Inclusive uma despedida de solteiro Você tá amassando o meu terno Pois eu vou demorar mais pra sair Você podia ter me falado isso antes Que mulher que vai Uma hora que você tá saindo Tudo bem, mas como que leva alguém pra despedida de solteiro? Quem que leva a mulher pra despedida de solteiro, Olivia? Vamos ser honestos Se a Laura fizesse, fosse casar E ela te avisasse Olha, amiga, é meu noivado E depois eu vou fazer uma despedida de solteiro A diferença é que despedida de solteiro de homem Rola coisa que de mulher não rola Essa é a diferença Oxi, eu sei muito bem o que acontece E muito bem que todas as despedidas de solteiro Que eu já vi, pelo menos na televisão de mulher É com stripper É com o cara passando a bilola na cara de todo mundo Então, filha E o idioma é o quê? Ah, então como que é diferente É de um ponteiro, né? E como que é diferente, então? Muito pior Então como que é diferente? Você tá falando que... Eu nunca fui numa despedida de solteiro de mulher Eu também nunca fui, né? De um homem Se você for, você não volta Lívia, tá bom Você fica por lá, tá bom? Tá bom, eu fico por lá É isso, aí eu volto cedo Sendo que horas? Que que é cedo? Lívia, eu não... Eu não... O que que é cedo da você? Eu não vou nem em noivado Nem em filha de solteiro Não, eu tô falando da despedida Eu tô falando do noivado em cima Mas é uma coisa depois da outra Você se sentir bem Se eu te chamasse pra um noivado Aí na hora da saída Falando, ó Vamos em carro separado Eu ia na despedida da mulher? Ai, você é amiga da Maria Não importa Eu vou Ai, super legal também Apareceu uma penetra Você se apenetra E você nem sabe Se é hoje o dela Depois de noivar Gente, você tá gritando, vai Tá bom, eu te amo Não, eu não vou Meu, preciso ir Não tem como te incluir em tudo Você tem que entender Que a gente não é junto Eu sei Você só precisava ter me avisado Só isso Porque eu podia ter Pra deixar alguma coisa Pra eu fazer também O mundo é só ostra Manda bala Faz suas ligações Gente, você tá zoando, velho Porque eu não tô achando Eu não consigo levar a sério isso Controlinho, Lívia Manda bala Faz alguma coisa, meu Você tava aí deitado Você nem ia fazer nada Agora só porque eu vou sair Você tem que sair também Que sentido Se você tivesse me falado antes Eu teria planejado alguma coisa É só de vingancinha Não é de vingancinha Não, não é de vingancinha Vingancinha sem dizer Agora eu saísse daqui E fosse pra balada Então vai Eu sou muito maior que isso Eu sou muito maior que isso Eu sou muito maior que isso Vai pra balada se você quiser Não faz, gente Vai pro puteiro Você quer que eu vá Com uma despedida solteira A gente brigado? Ué, você vai estar me ameaçando? Não Você vai fazer alguma coisa? Bê, para Não quero brigar, Bê Qual que é o problema? É, gente Tá cada vez mais difícil Confiar em você, mano Cada vez mais difícil Confiar em mim É Cada vez mais Isso tem uma falta de respeito Eu concordo com você, mano Então é isso Então é isso Você sai do banho Coloca o pijama Deita na cama E o que que tem? O que que tem? Você nem para Pra olhar pra esquerda, velho Vem aqui J Ó, o que eu não entendi Eu quero dormir Fala